Aponto, 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 aponto 30, 30, 30 Andamos descer um arsenal de fuzil que tá na mão dos amigos Hoje tu vai conhecer os donos de Quintino Toda guerra tem vitória, toda morte tem vingança Se é pra matar melisse, Tio Baby deu carta branca Então marca atividade laranjinha e reizinho Você mexeu com os caras errados, com Tio Baby e com BX Lá tá dizendo o AR que é pra pegar o safado Vamos matar o Leleu, o Totoboli e o Levado Eu meio riquinho pra montar o gato, Tio Lazaro e o bebê O Caioba e o Pitico e o meu mano Quino aqui E é pra tomar o campinho, nós nunca foge da guerra Tá aberta a temporada que é pra caçar o Belém E é pra tomar o campinho, nós nunca foge da guerra Tá aberta a temporada que é pra caçar o Belém Tá aberta a temporada que é pra caçar o Belém Tá aberta a temporada que é pra caçar o Belém Ai, avisa com os alemão lá que o brabo do tudo é o que vai te servir Manda amudecer um arsenal de fuzil que tá na mão dos amigos Hoje tu vai conhecer os donos de Quintino Toda guerra tem vitória, toda morte tem vingança Se é pra matar milícia, o bem-vindo é o cara da brasa Então marca atividade laranjinha e resim Você mexeu com os caras errados, com o tio baby, com o BX Ata te saindo o AR que é pra pegar o safado Vamo matar o Leléu, o Totópolis e o Levado Eu meio riquinho pra montar o gato, tio Lazaro e o bebê O Caioba e o Pitico e o meu mano o Kinochi E é pra tomar o campinho, nós nunca foge da guerra Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé E é pra tomar o campinho, nós nunca foge da guerra Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé Tá aberta a temporada que é pra caçar o belé